Bora fazer uma receita super fácil, saudável e deliciosa? Sorbete de manga. Cortar uma manga sem fiapos em cubos e colocar para congelar por duas horas. Por um copo de liquidificador com o suco de um limão espremido. Colocar para bater e para facilitar colocar 100 ml de água. Colocar um pote bem bonito e servir na hora.